Olá, turma! Olá, pessoal! Olá, alunos! A todos vocês, uma excelente noite. Quem nos fala aqui é o Carlos. Estamos aqui, pessoal, para mais um dia de análise, com probabilidade para o pregão de amanhã, dia 28 de setembro de 2022. Pessoal, já agradecendo o pessoal que chegou junto lá no canal do YouTube, que operou junto comigo, que pegou lá umas dicas através do indicador. Pessoal, muito grato pelos novos inscritos no canal. Vamos para cima, pessoal! O intuito aqui é somente ajudar, o intuito aqui é somente contribuir com um pouco de conhecimento para vocês, para que você possa extrair o seu todos os dias do mercado. Hoje, pessoal, mais um dia top aí na sala VIP, mais um dia top lá no canal do YouTube, onde a galera aí conseguiu extrair aí um máximo de ponto aí no mini índice e no mini dólar. Todos os dias a mesma coisa, pessoal. Meta feita, meta realizada com sucesso e a famosa pizza de brócolis, tá bom? Então, se você quiser fazer parte do meu time aí, pessoal, aproveita, entra lá para o grupo, se inscreva lá no grupo do YouTube, se inscreva no grupo do Telegram, grupo do WhatsApp, segue no Instagram, fica à vontade na descrição desses vídeos. normalmente aí tem meus links, onde você pode participar lá, totalmente gratuito, grupo do Telegram aberto, grupo do WhatsApp e aqui no canal do YouTube. Lembrando, pessoal, que nós estamos correndo aí atrás da nossa meta de mil inscritos aqui no canal, para que você possa aí também participar comigo diretamente da plataforma do YouTube, onde eu vou compartilhar com vocês aí a minha tela, vou compartilhar com vocês aí alvos, risco, beleza? Então, não perca tempo. Se você caiu por aqui, já deixa aquele like, se inscreva no canal. Se quiser compartilhar aí, a gente vai atingir logo o nosso objetivo. Falta pouquinho aí, pessoal, uns cento e pouquinho inscrito, aí a gente começa a fazer então, para valer aí a nossa live ao vivo no pregão, tanto no mini índice quanto no mini dólar. Hoje aí vocês viram aí mais um dia fácil, tá, pessoal? Não é simples, há uma diferença aí do simples para o fácil, beleza? Hoje mais um dia fácil aí, onde todo mundo botou dinheiro no bolso, tanto aluno quanto não aluno. Então, vamos para cima, porque tem como, pessoal, tem como. Para você que quer viver do mercado, para você que quer ter aí consistência no mercado, ganhos consecutivos, final de mês aí ter dinheiro para sacar através aí do mercado financeiro, eu posso te ajudar. Show? Então, vamos lá, pessoal. Como eu disse aí, aqui é somente análise, tá, pessoal? De probabilidade para o futuro e para isso nós analisamos aí o gráfico passado. Nós estamos aí com a tela azul, que é o mini dólar, e estamos com a tela preta, que é o mini índice, tempo macro maior aí, que é o diário. Então, a gente vai fazer uma pequena análise, aquilo que eu estava falando aqui do mini índice, ó, tela preta, o canalzinho para quem gosta de operar canal, um toque, dois, três, um toque, dois, três, quatro. Normalmente, quando ele não passa dessa região, no terceiro toque, no quarto ele vai contra, beleza? Então, a gente testou mais uma vez aqui no fundo, ó, se há alguma intenção de descer, é só ele abrir amanhã perdendo esta linha vermelha, que é a mínima do dia do nosso mapeamento, beleza? Se ele tiver com a intenção. Só que eu estou de olho nesse movimento aqui, pessoal, ó, de mínima. Essa mínima aqui, eu vou colocar uma linha aqui amarela, só para você entender o que eu estou falando, ó. Esta mínima aqui, eu vejo ela como uma pernada, tá? Uma pernada como se fosse um mastro. Essa vela aqui, ó, 36, eu vejo ela também, tá? Eu vejo ela também como um ponto importante, caso amanhã o preço abra perdendo a mínima do dia, aqui será o alvo, tá? O primeiro alvo, segundo alvo. Mas eu estou de olho nesse movimento aqui, ó, que tem um mastro que eu coloquei, ó. Observe esse movimento aqui, um mastro dentro de um canal, formando estilo bandeira, e eu queria muito que o índice fizesse este movimento, ó, este movimento. E eu marcaria aqui com uma setinha, ó, o alvo, ok? Mais ou menos aqui nessa direção seria o alvo. Então, eu estou esperando este movimento no índice, tá? Tempo macro, lembrando, bandeira, preço não passou dos 50%, ó, esta mínima até essa, ó, o preço não passou dos 50%, o preço congelou aqui, ó, na região de 38 de fibro, dependendo da posição que você colocou, você vê que o preço não passa daqui. Então, há essa possibilidade no tempo macro de o preço aí no próximo, caso ele não rompa amanhã aqui a mínima, ele volte a subir, testar aqui essa, essa máxima aqui, e quem sabe aí atravessar essa região toda aqui, ó, de toques 1, 2, 3, e lá no alvo. Show? Tranquilo. Aqui eu somente analiso, tá, pessoal? Não faço nada, vou colocar esse mastro pra cá de novo, ó. Vou deixar esse canalzinho aqui pra quem gosta de operar canal, vou dar um preenchimento nele aqui, ó. Eu tô falando isso aí já tem uns três vídeos atrás aí, tá, pessoal? Tô falando isso aí já uns três vídeos atrás, é só você analisar aí direitinho, que você vai entender aí que eu tô falando desse canal aqui um tempinho, esse mastro, beleza? Tranquilo. Então, vamos pro mini dólar aqui, a tela azul, pessoal. Você vê aí que o preço tava com a intenção que eu falei de testar o topo, e ele foi lá, testou aquele topo, e hoje ele tinha que abrir rompendo este quendo pra ir pra cima, ele não fez isso. O que que ele fez? Ele abriu abaixo da região e veio buscar o quê? Uma mínima, testar a mínima do dia, e finalizou aí fazendo esse padrão de quendo aí que você conhece como martelo, ok? Só que eu deixei a fibo aqui, essas linhas roxas, pra você entender, ó, que deste fundo aqui, desta mínima, até esta pernada, o preço descansou justamente aqui, ó, na região de trinta e oito, ou meia um, dependendo de como você usou a fibo. Mas o que importa aqui são as regiões de fibo, tá, pessoal? Ó, então você vê que o preço descansou aqui e voltou fazendo o martelo. Se o preço estiver com a intenção de subir, vamos pra nossas probabilidades, tá? Vamos pra nossas probabilidades. Pra você que usa canal também, você poderia colocar aqui no dólar, ó, uma linha nessa região, outra linha nessa região, ó. Você vê aí, você vê aí, botar aqui assim, um, dois, não, botar mais pra trás aqui assim, pessoal, ó. Pra você que gosta, tá, de operar canal, você vê que o preço trabalhou aqui um bom tempo, ó, bateu no topo, desceu pro fundo, voltou pra testar o topo, voltou pro fundo, voltou pra testar aqui, voltou de novo, ou seja, um, dois, três toques na linha de baixo, caso você considere essas linhas aqui, ó, como um toque, um, dois, três, tranquilo? Beleza. Então, pra quem opera canal, você já deve saber aí a sua estratégia, a sua técnica, a forma que você opera, beleza? Então eu vou pra minha probabilidade aqui, pessoal, probabilidade. Se o preço amanhã no dólar abrir rompendo a máxima deste martelo aqui, ó, que é a máxima do dia, ele vem testar simplesmente aqui o dia anterior, ó, essa máxima aqui. Rompendo essa máxima aqui, ele consegue romper a linha desse canal, ó. Então você já sabe que a probabilidade é comprar, ok? Compra. Agora, caso o preço não consiga passar daqui, é somente ele abrir perdendo a região aqui, ó, de 50% do mapeamento, que ele vai testar aqui novamente a mínima aí, quem sabe buscar o 50% desse movimento aqui, ó, deste movimento aqui, ó, de mínima, máxima, região de 50%. Deixa eu marcar aqui só pra ver onde é. Justamente onde eu coloquei aí a seta, ó. Beleza? Tranquilo. Então são probabilidade, pessoal, pra você não ser perdo de surpresa amanhã. Beleza? Notou aí? Gravou? Vamos embora então pro tempo de dois minutos, porque é lá que nos interessa, pessoal, fazer nossas marcações, porque é lá que nós tomamos as nossas decisões. Aqui você tem uma base, uma noção do tempo macro, o que que está acontecendo no tempo maior. Então você consegue aí ter uma base, ter uma noção no tempo micro, que lá a gente opera no dois minutos. Então no dois minutos eu faço o meu mapeamento, que você já sabe como é que é, tá? Essa linha amarela aqui é a linha do canal que eu deixei lá, ó. Beleza? Ó. Linha do canal, como eu não uso, eu vou tirar ela. Beleza? Eu coloquei uma LT aqui lá do fundo, subindo aí, ó. Um, dois, três dias atrás. E eu coloquei aí ela subindo. Você pode subir uma LT da mínima pra máxima aí do fechamento do gap. Linha verde, você vê que é a máxima do dia de hoje. Linha vermelha, mínima do dia de hoje. E a linha amarela? Vou ajeitar ela aqui na região de 50%, ó. Linha amarela, região de 50% aqui no dólar. Beleza? Tranquilo. Agora vamos pra nossas probabilidades. Como eu falei, se o preço tiver com a intenção de fechar aqui esse movimento de gap aqui do dia anterior, ó, e buscar essa máxima, eu coloquei uma LT descendo aqui dessa máxima do dia anterior, passando aqui no fechamento do pregão de hoje, ó. Se o preço tiver com a intenção de ir pra cima, é só ele abrir aí rompendo essa região, pessoal, de máximo, ó. Abriu rompendo, você já vai priorizar a compra, ok? Só vai ver aí o melhor ponto pra entrar, pra seu stop ser um stop curto, pra você poder buscar aí o próximo alvo, que é o fechamento daquele gap, daquela máxima ali que eu falei em cima. Beleza? Então, acima da máxima, qualquer ponto aqui é compra. Se o preço abrir perdendo esta LT que a gente colocou, você sabe que ele vai vir buscar aqui o 50% é venda. Se o preço abre em cima do 50, você vai ficar de olho aqui no 50% do gap entre máxima e 50%, você vai botar sua fibra aí, ó, sua ferramenta e vai ter uma confluência aí do que você tá acostumado a fazer e você sabe que o 50% tá mais ou menos nessa direção, ó. Então, o preço, caso abra em cima do 50, ele te dá uma comprinha até aqui. Aqui você já tem que fazer aí, é, uma proteção, tá? Caso você compre aqui no 50%, você sabe que o preço pode bater aqui e simplesmente fazer este movimento, ó. Ele bate aqui, de repente deixa um topo mais baixo que esse e de repente pode fazer isso, ó, ok? Ou simplesmente ele pode vir também aqui na metade depois e fazer isso, ó, pra buscar a máxima do dia. Então, o 50 é muito importante na região, caso o preço abra acima do 50%, beleza? E abaixo do 50, pessoal, só venda, caso o preço abre com um guepão em cima da mínima do dia, é compra, pra buscar aqui o 50%, sem medo, tá, pessoal? É só esses movimentos que o mercado faz. E caso o preço abra perdendo a mínima, só venda. Show! Simples e objetivo, sem enrolação, direto ao ponto, só não ganha dinheiro quem não quer, através do mercado financeiro aí, pessoal. Isso é uma leitura de praissex, isso é uma leitura do preço, da ação do preço, que o preço faz todos os dias no mercado, entendeu? Desde o momento que você foca num tipo de operacional e se especializa nele, seja o melhor nele, a possibilidade aí de ter resultados satisfatórios é muito grande. Por quê? Porque você vai estar fazendo a coisa certa sempre. Aí você escuta o pessoal falar que o mercado não erra. Pois é, o mercado erra todos os dias aí, pra gente aqui da sala VIP, rumo à consistência. Por quê? Porque todo dia a gente bate meta, todo dia a gente consegue extrair o nosso. Então, se a gente consegue acertar, é porque o mercado tá errando. Quem não pode errar? Eu e você. Então, tenha paciência na hora de fazer seu trade, tenha paciência na hora de você clicar, veja a confluência naquilo que você tá acostumado a usar, algum indicador que você tá acostumado a usar. Você tem que ter uma confluência a mais pra te dar uma confirmação, uma segurança, uma confiança a mais na hora de você tradear. Beleza? Então, vamos lá para o mini índice, tempo micro de dois minutos. Você vê aí o nosso mapeamento, tá, pessoal? Máxima, mínima, região de 50%. Deixa eu só conferir se esse 50% tá certo. Tá certinho. Beleza? Tranquilo. Você vê essa coembaçada aí, com esse preenchimento. É só para você lembrar que existe aquele canal do tempo macro. Show. Eu coloquei uma LT três dias atrás. Uma, duas, três. Três dias atrás aí, quatro com hoje. Coloquei essa LT descendo aí para você entender que o preço tá nessa região aí. E você vê que o preço finalizou aqui nesta região de mínima. Caso o preço esteja com a intenção de fazer o pullback, que ele fez o primeiro aqui da máxima. Veio aqui, fez um pullback e desceu. Depois fez uma pequena acumulação aqui, puxou mais um pouquinho para o alto, mas também não renovou nenhum topo. Então, se você achar que deve colocar uma outra LT aqui nessa direção da máxima e mínima, fechando ali, fechando, fechando o último quendo. Se você achar que te dá uma confluência a mais, fica à vontade. Beleza? Tranquilo? Quem estiver enxergando o ombro, cabeça a ombro aqui também é válido, tá? Porque ele não renovou o topo, nesse caso aqui, ó. Não renovou o topo, deixou um topo mais baixo. Quem estiver enxergando também, de repente, uma acumulação aqui estilo bandeira, ó. Estilo bandeira. Quem estiver enxergando esse movimento no micro, também é válido, tá, pessoal? Também é válido. Aí é só você imaginar e riscar o seu gráfico dentro das suas possibilidades de análise, beleza? Caso o preço abra perdendo, perdendo a mínima do dia, você já sabe que vai vender, ok? Para buscar aí novos fundos. Aí é só olhar para trás aí e ver aonde tem novos alvos. Espere o melhor ponto de correção, ó. O melhor ponto de correção para que você possa aí fazer seu trade tranquilamente e poder extrair o máximo aí do mercado. Então, abaixo da linha vermelha, que é a mínima do dia, priorizar vendas. Show? Tranquilo. E caso o preço abra, rompendo esta LT aqui, ó. Esta LT que a gente acabou de colocar. Se ele romper aqui, a intenção do preço é vir buscar o 50. Então, tá, no 50 ele vai dizer se ele desce ou simplesmente ele vem até o 50 e desce para buscar uma pequena correção e depois faça aí esse movimento, ó. Ou para cima do 50. Então, qualquer lugar que ele abrir em cima desta LT aqui, dá para você fazer uma compra, mas a compra, por enquanto, é só compra de correção, não é compra para surfar. É para você pegar aí 100, 200 pontos e esperar o próximo ponto. Show? Caso o preço abra abaixo do 50, você vai esperar ele fazer aí o teste nesta LT para ver se vai deixar aqui um fundo mais alto para depois fazer isso, ó. Tranquilo? Então, a prioridade nesse momento aqui, abaixo do 50, prioridade abaixo do 50 é venda, beleza? Agora, caso o preço abra acima do 50, a prioridade é compra para buscar aqui esses alvos desses topinhos e a máxima do dia. Caso o preço abra aqui embaixo da máxima do dia, prioridade venda para buscar os 50%. Acima da máxima é só compra. somente isso, nada além disso. Não precisa, pessoal, encher a tela de informações, porque na tomada de decisão, você tem que estar ciente do que está fazendo para você entrar no seu trade com confiança, acreditando que você vai atingir lá o seu objetivo e a sua meta. Beleza, pessoal? Então, amanhã, mais um dia aí, a gente vai deixar lá o nosso indicador rodando, na parte da manhã, lá na sala do YouTube. Você é o nosso convidado a ir participar, beleza? Pegar os seus pontinhos mais um dia aí para você poder extrair do mercado o seu e ver que é possível, pessoal, ter consistência com ganhos consecutivos todos os dias. e desde já você que caiu por aqui primeira vez, seja muito bem-vindo aqui ao canal Rumo à Consistência. O foco aqui é somente te ajudar para que você possa extrair o seu com disciplina, paciência e determinação aí do mercado, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aí. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal. Não se esqueça aí de dar aquele like para dar aquela fortalecida para que o YouTube aí possa compartilhar com outras pessoas aí o nosso canal, o nosso trabalho. para que outras pessoas também venham alcançar aí a tão sonhada liberdade, a tão sonhada aí consistência e virada de chave. Show! Que amanhã venha ser um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de ganho para todos e fiquem todos com Deus! que amanhã venha ser um dia de glória para todos. Obrigado.